Cabeça seguida, determinação e tesoura afiada! Ih, build deve estar toda errada. Vamos pegar uma build aqui qualquer, deixa eu ver. Ah, gosto mais dessa, hein? Gosto mais dessa, hein, cara? Contra o mundão? Ih, essa aqui é... Ih, as coisas são tudo jungle, pô. Ih, tem skin não? Tem skin não? Ai, ai, preciso de dois skins, preciso de dois skins pra ficar forte. Ai, ai, ai. Essa skin tá disponível, não dá pra comprar, por quê? Ah! Não teme skin, time, não teme skin. Não teme skin. Olha, o cara que em tese a gente ia carregar é mestre. Muito bolado você, Lohan. 117, Lohan. Bonitão, bonitão, olha. Olha essa cabeçona sua, Lohan. Que delícia. E tapa, ô. Quem é outro que tá com a gente? É o Yasso? Não, o quê? Ah, é a Deise, é a Deisme, é a Deisme. Deismir, Deismir. Tá, nós temos então um Yasso Troll. O BRTT aqui, não tem como perder com ele, né? Ah, é o BRTT do TikTok, perdemos. Perdemos, 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 perdemos. Só aceita. Só aceita que dói menos. Nem sei jogar de Gwen, cara. Hoje eu quero jogar só com os três diferentes. Fazendo conteúdo. Boas-vindas ao Wildor Ifito. Eita, cara, vale a pena começar com essa espada aqui? Attack speed pra Gwen de início? Começar mesmo. Mas que mundo estranho e maravilhoso. Mas que mundo estranho e maravilhoso. Devo garantir que continue assim. Por que que eu peguei ela? Só por causa dessa fala. Entendeu? Mas que mundo estranho e maravilhoso. Deixa ele chegar aqui que eu vou falar pra ele. Olha ele chegando aí, ó. Mas que mundo estranho. Estranho. Vocês já viram que a Gwen fala igual a menininha do Grand Chase? Magnífico. Ai, porra! Rapidinho. Ai, caralho! Não deu um troll. Toma. Toma, engraçadão. Tá achando que vai ficar de graça aí pra cima de mim, né? Tic-tic! Ai, peraí. Era brincadeira? Caramba. Ai, tá travando muito pro celular. Meteoro. Acelera. Rapidinho. Meteoro. Acelera. Não, não. Sem graça. Mundo sem graça, cara. Na moral. Deixei pra base. O cara tava assistindo minha última partida. Minha última live. Lembranças costuradas aqui serão minhas. Hã! Já basta! Perfura! Quem dera ela estivesse aqui pra ver isso. Pra me ver. Ih, fodeu. Deu time. Ai, cara. Dá pra ter matado, cara. Faltou coragem aí, cara. Faltou coragem, Lohan. Faltou coragem. Dá pra ter matado o mundão, Lohan. Eu nem ia te deixar, não, amigo. Você acha que eu ia te deixar? Nunca, nunca, nunca. Amigos de verdade. Amigos para sempre. É o que nós iremos ser. Eu entendo. Ele não confia em mim ainda. Ele ainda não confia em mim. Eu entendo, eu entendo, tio. Faltou placa de captura. Não uso, não. Eu comprei. Tem um Elgato aqui, ó. Tem um Elgato parado aqui, ó. Eu comprei e nunca usei, porque ela pensa demais no celular. Mó bosta. Não compre placa de captura. Eu streamo... Espelhamento de tela. Correndo com o Kiko na mão. Mas aí você está querendo engancar o mundo. Aí você está já farpando, né? Aí já é farpa, né? Eu entendo que você está indo comigo, mas pô, o mundo, né? Hum, deu ruim. Foi bom, hein? Um 2x de um. Eu deixei um cara com um de vida. Ó, ele se matou, ele ainda. Ah, foi bom demais. Aí ele bagunçou a Lene. Bagunçou a Lene. Bagunçou a Lene. Nó! Nó! Vacilão, 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 vacilão. Vacilão, hein? O que você faz com um cara desse? A Lene ia voltar para mim, não ia perder milho nenhum. Ele foi lá e... Diogo na... Não, 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 não. Vacilão, vacilão, vacilão. Vacilão, vacilão. Estou chateado ali agora. Correndo com a tesoura na mão. Mandei o convite, mandei o pedido lá. Bora. A decisão é minha. Posso participar? Ai, porra, acertou eu ainda. Aproveite cada minuto. Aguente. Rapidinho. Quem deram, ela estivesse aqui para ver isso. Para mim. Acho que eu joguei mal, hein? O que vocês acham? Ah, cara... Sei lá o que me deu na minha cabeça. Joguei mal, cara. Ai, ai. O que eu vou fazer de bota? Velocidade, né? Velocidade é bom. Gravas Vourazes. Vou fazer... É, assim mesmo. Ai, carne nova na área. Unidade no pedaço. Prêmio de consolação. É o sapo, é? É que é o sapinho ali. Em pedaços. Não apareceu aí, não, meu lindo? Cara, qual que é a chance de eu matar o mundão? Sem corta porém. Nenhuma, né? As lembranças costuradas aqui serão minhas. Eu precisava fazer um corta cura antes de tudo mais, se eu quiser ficar solando esse cara na lenda. Tic-toc. Nossa senhora. As lembranças costuradas aqui serão minhas. Acolha, Zabotos. Inimito, é que o pessoal. Somam daqui. Perfeito, o templo aqui. Aproveite cada um minuto. É, meu irmão. O mundão tá passando mal aqui pra goi, hein? Rapidinho. Aliado, eliminado. Quem dera, não estivesse aqui pra ver isso, pra me ver. Perigo. Rapidinho. Esse Lissfunga não gosta muito de farmar, não. Eu chego aí nessa brinca aí, hein, cara. Eu chego nessa brinca aí, cara. Tá gasto aqui, hein, cara. Acelera, minha música é sua. As lembranças costuradas aqui serão minhas. Eu chego aí maluco aí, fi. Ih, pegaram azar. Ah, vai tomando com o mundo, filha da mãe. Que barco, caralho. Que barco, caralho. Fazer alguma coisa de sua vida aí, babaca do caralho. Puxar isso aqui que dá pra me resetar aí pro dragão. Oxi, peraí. O mundo não veio, não? Interessante. Interessante isso aqui, hein, cara. Ah, eu caí e veio. É, mas eu posso chamar, eu posso chamar eles aqui, cara. Vou chamar os caras aqui, ó. Aí o dragão é nosso, hein. Dragão é nosso. Dragão, 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 time. Dragão, time. Ah, cara, na moral, o Liss tá subindo. Croll demais. Ah, velho. Ah, meu Deus. Ele tá nervoso. Só pode, cara. Só pode estar nervoso. Só pode estar nervoso pra fazer essa decisão aí, cara. Oh, que decisão bosta, cara. Na moral, a decisão do Caim foi uma bosta. A do Gliss, então? O cara cruzou o mapa e veio me... Me ajudar. Me ajudar assim, né? Me ver morrer. Tá, eu já solo esse mundo, eu acho. Mesmo ele tá mais forte. Ele não tá mais forte que eu também, não? Aliado, eliminado. Torre destruída. Acelera! Aliado, eliminado. Inimigo. Agulhas, abortos. Double kill, novo. Inimigo. Inimigo. Rapidinho. Inimigo. Inimigo. Faltou o Ignite, cara. Faltou o Ignite. Nossa, meu time inteiro morreu lá embaixo, cara. Porra foi essa. Estão atacando a torre inferior. Acelera! Torre destruída. Quem deram, não estivesse aqui... Eita, esse jogo tá ficando difícil, hein? Estão atacando a torre inferior. Eu tenho que escalar, time. Não perde o jogo antes de escalar, não. Pelo amor de Deus. Seja lá o que vier depois, a decisão é minha. Vim, vim! Rapidinho. Sobe, Zé. Sobe, Zé. Sobe, Zé. Cara, eu ganho a side, cara. Só que eu preciso que vocês façam alguma coisa do lado... O contrário, além de morrer, né? Seja lá o que vier depois, a decisão é minha. Ai, Yasu. Meu Deus, tinha que ser um nhanço, um nhanço. Recuindo, batalho. Um inimigo está terminando. As lembranças costuradas aqui serão minhas. A equipe inimiga eliminou o barão da short. Já basta! Aliás, eu não morro. Sim, pedaço. Quem deram nesse lugar. É, já não solo mais agora. Só depois... Ah, tá. Agora com o Ruptor, eu... Ruptor não. Com o Kriya Friends, eu solo. Ó, deu bom a luta lá no meio. Não sei, cara. Eu acho que eu solo, mas eu tô com dúvida ainda. É capaz de solsolar ele depois do Rabadão, cara. Quanto que ele tá cortando de cura? Corta 40%, né? Que boa. Aqui tá bom. Acho que só depois do Rabadão. Meu Tegui Rabadão. Preciso de dano pra matar ele. 9k, 9200. Tô até forte, cara, mas... Seja lá o que vier depois, a decisão é minha. Tchau! Transformar! Acelerar! Rassagui! Não, nós estamos... Tá todo mundo já tá gerando aqui, hein, cara? Quanto de leite, nós... Rapidinho! Não tem como eu chegar mais nos caras, não. Gastei tudo. Rapidinho! Um corte rápido e certeiro. Acelerar! Hum, deu ruim. Rapidinho! O que tá ficando difícil, cara, na moral. Ah, o jogo já tava difícil, né? Não tá ficando, não. Já tava difícil. Ô, que aço babaca do caralho, velho. Na moral, ele subiu e desistiu. Eu ia voltar pro dragão, porque eu achei que ele ia vir. Não, não vou mais não. Ah, ele tinha que ganhar tempo, cara. A gente não podia ter brigado aquilo ali, cara. Startado. Porque se a gente ganha tempo... Beleza, pegamos. Pegamos, tá bom. Nossa, os caras compraram a luta, cara. Os caras compraram a luta lá embaixo. Os caras do time inimigo, que eu tô falando nem o nosso, não. Nossa, quase que eu fui de base agora. Só vi o A-N do meu lado aqui. Eu falei, meu Deus, morri. Ai, meu Deus. Seja arrabadou. Eu preciso entrar no jogo. Tô muito fraco. O Yasu tá matando. Olha o Yasu. Aí! Milagres acontecem, pô. Milagres acontecem. Isso, Yasu tá doido. Não tem jungle, não, cara. Ele tá maluco? Tá usando crack? Perigo. Quem dera ela estivesse aqui pra ver isso. Pra me ver. Perigo. Vou pegar o arrabadão. Vou pegar o arrabadão e volto. Vou pegar o arrabadão e volto. Segura. Esse carrinho trollou muito, cara. Esse carrinho trollou muito. Agora eu tô forte, cara. Gwen de arrabadão tá muito absurda. É, sempre foi, né, velho? Um, dois, três, quatro. Pulei. Ai, tô pegando fogo, bicho. Me ajuda, Lulu. Luluzinha maluca não me ajudou, não. Que medo. Aqui eu seguro qualquer um que vier, velho. Pode ficar aí. Pode comprar esse dragão já. Já pode comprar esse dragão que vai vir um aqui. Vocês ganham aí a luta. De barão eu vou segurar qualquer um que vier aqui. Seja lá o que vier depois, a decisão é minha. A caminha. A caminha. A caminha. Já passa. E me limpa. Da porra. Segura, irmão. Que molecão, velho. Falei que vai já ter... De fechar o arrabadão. Fiz de burro, cara. Tá doido. Rapidinho. Fechou o arrabadão. Fechou de choque os caras, porra. Aproveite cada minuto. É a sua vez de brilhar. Afilera. Trote. Torre. Rabezinha. Tá maluco, velho. Fecha o arrabadão com a goizinha. Fecha. Só tesourada. Sacate, eu não gostei desse MVP disso aqui não. Joga mal a imagem demais do Gwen, cara. Joguei mal o início do jogo. Melhor que noventa é o opcidado do Gwen. Mais um MVP. Quatro batidas, quatro MVPs, quatro vitórias. Você tá maluco? Tá maluco? Olha isso aqui, amigo. Olha o doido disso aqui. Tá maluco. Bate muito.